Temos o quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Eu conto com a participação nessa quarta-feira do doutor Maurício Vitor, que vai trazer importantes dicas para o público de casa. Doutor, semana passada, quando a gente conversou de forma virtual aqui no Bom Dia Litoral, eu citei que eu tinha um relato pessoal e que eu tive uma solução graças ao Reclame Aqui. E qual foi o meu relato? Eu comprei um produto, um item para a minha casa, e a empresa colocou parcialmente esse item, até posso falar, uma pedra de mármore, e de repente sumiu. A empresa não respondia mais, disse que ia decretar falência, que não ia mais concluir o processo, mesmo já tendo pago tudo, já realizado o pagamento. E aí eu entrei em contato com o banco para dizer, olha, eu fiz o pagamento e eu não estou tendo o produto. O banco não estava me atendendo. Eu não conseguia contato com ninguém no banco. Fui para o Reclame Aqui. Reclame Aqui e lá o banco prontamente me atendeu, solucionou, suspendeu o pagamento, devolveu o que eu já tinha realizado de pagamento e agora está em contato com a empresa. E me parece, inclusive, que já teria debitado da empresa esse dinheiro, porque, de forma surpreendente, a empresa voltou a entrar em contato comigo. Só que não falou nada além de um bom dia. Enfim, isso fica para outra hora, mas a situação do Reclame Aqui mostra a importância de você usar essa ferramenta em prol do consumidor, essa ferramenta para evitar prejuízos ou, pelo menos, amenizar situações constrangedoras. Doutor, é muito importante que o consumidor utilize o Reclame Aqui quando ele não tem a sua reclamação atendida, quando ele não tem o seu problema solucionado. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Fato, Pierre. Nós temos disponível no mercado de consumo condições que favorecem ao consumidor. E algumas delas precisam ser exercitadas à exaustão para que ela se torne, de fato, um instrumento útil ao consumidor. E duas delas são os portais já conhecidos, já falados aqui, já comentamos muitas vezes, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br. O consumidor.gov.br está ligado ao Ministério da Justiça e, portanto, aos PROCONs pelo Brasil inteiro. Qualquer reclamação que lá chegue, além de haver uma notificação formal à empresa daquela reclamação que você, consumidor, efetuou lá, essa condição ainda passa a ser uma estatística interna do órgão. Então, você fez uma reclamação acerca de um produto não entregue pela internet, uma plataforma qualquer, estará uma estatística a respeito. De uma loja em que você foi comprar e teve algum aborrecimento, estará uma estatística relativa ao estabelecimento físico. O seu veículo foi levado a uma revisão e ele teve um problema que você considera não resolvido. Vai para uma estatística e, Pierre, nesses casos, inclusive, nós temos diversos relatos de campanhas, de recalls, estabelecidos pelas empresas por determinação do Ministério da Justiça em função das estatísticas do consumidor.gov.br. Pois bem, no reclameaqui.com.br, aí já há uma entidade privada, uma ligação direta do consumidor com o fornecedor, uma plataforma que se utiliza de meios para instar fornecedores, comerciantes a trazerem ao consumidor uma resposta rápida acerca dos seus problemas. também, do mesmo modo, você acessando lá, inclusive, antes de efetuar compra, você tem a estatística a respeito do atendimento, de algum problema que aquela plataforma, aquela loja, aquele comerciante, aquele fornecedor já tenha tido, como resolveu. Se você tiver atenção a isso, você faz melhores compras. E se você comparecer, para enviar qualquer detalhe, Pierre, não é, às vezes, não é nenhuma reclamação, às vezes, até um elogio. É importante você acessar as plataformas, porque isso serve de referência para o mercado de consumo como um todo, tornando-o sempre melhor para nós mesmos, consumidores. E aí, doutor, é importante também trazer esse feedback para que outros consumidores saibam que problemas acontecem, mas que eles podem ser resolvidos. No meu caso, o banco, que é responsável pelo cartão de crédito, ele solucionou o problema. Então, prontamente, o problema solucionado, eu fui lá e disse, olha, o banco solucionou o problema, eu voltaria a fazer negócio com o banco, como continuo, né, continuo tendo o cartão de crédito dessa instituição financeira. Então, é importante também trazer esse feedback, porque muitas pessoas podem se tornar clientes de uma instituição que pode ter o seu problema, mas que soluciona esse problema, através dessa sugestão, dessa reclamação, desse posicionamento do consumidor que já enfrentou problemas, né? E é um teste para os próprios fornecedores, né? Porque não existe nada que seja perfeito. Todos nós estamos sujeitos a falhas. E na medida em que essa falha possa ser corrigida, né, possa ser satisfeita, né, o consumidor tem a oportunidade de ir lá nesses portais e indicar isso. Então, você fez a sua reclamação lá no portal. O reclame aqui ou o consumidor.gov.br vai entrar em contato com o fornecedor a que você se refere na sua reclamação. Isso tudo é público. Fica ali a tua reclamação, para qualquer um consultar, a resposta ou ausência de resposta do fornecedor, do comerciante e, ao final, uma observação sua a respeito daquele atendimento, daquele assunto, o que vai formando uma nota, uma estatística a respeito daqueles comerciantes, fornecedores, de modo que os portais que citamos, né, o consumidor.gov.br, especialmente o reclame aqui.com.br, podem ser consultados em futuras compras por todos. Então, pense sempre o seguinte, você tem um elogio a fazer? Também use a plataforma. Você está insatisfeito? Não fique para si reclamando para o vizinho, para o amigo, tome a providência de perder um pouquinho do seu tempo naquele momento para fazer o registro, porque aquilo vai se tornar um ganho de tempo para você e para os demais consumidores. Porque hoje, né, você tem aí aplicativos e tal, todos eles com feedback para você falar sobre um estabelecimento que você frequente e tal, dar nota, esses portais são muito mais abrangentes. Eles falam do mercado de consumo como um todo, podendo ser referência para todos nós em qualquer negociação que formos fazer. Aquelas que são resolvidas podem ser já uma adesão ao consumidor, aquela marca, aquele fornecedor, aquele produto e aquelas que não dão a condução correta, não dão o tratamento que se espera, não trazem ao consumidor o conforto que ele precisa ter para a sua aquisição, eles vão estar lá com notas baixas, com reclamações que você pode tornar aquele mau fornecedor, inclusive, um fornecedor fora do mercado. E assim, melhora para todos nós. É um costume, é uma educação que nós precisamos ter, Pierre, para que todos nós tenhamos melhores condições. Lembre-se, qualquer situação pode ser colocada lá. E essas condições formam, como eu disse logo no início, inclusive, estatísticas que podem ser já campanhas de revisão. Essa revisão, eu falei inicialmente para casos de automóveis, as campanhas conhecidas, mas pode ser para qualquer produto. Você faz uma reclamação de um suco que veio com uma certa substância ali, algo diferente, mais um consumidor faz, outro faz. Aquilo será objeto de providência dos departamentos de saúde, dos demais entes envolvidos, e não raro a gente ver que lotes de determinados produtos estão sendo retirados do mercado. Isso se dá pela nossa ação, a ação do consumidor. E vale reforçar também que essas estatísticas ainda podem auxiliar na criação de políticas públicas ou na criação de leis que façam com que a relação consumidor-vendedor, consumidor-empresa se torne ainda melhor, né? Exatamente. Melhor para o consumidor, melhor para os fornecedores, para os comerciantes. É importantíssimo a existência desse tipo de plataforma, mas ela de nada adianta se nós não tomarmos a providência de agirmos quando nos deparamos com qualquer situação positiva ou negativa para fazer o registro e aquilo se tornar, então, uma plataforma com estatísticas passíveis de trazer aí retorno a todos nós. Doutor Maurício Vitor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima semana. Eu é que agradeço mais uma vez, Pierre. Agradeço a toda a nossa equipe. E fico satisfeito de saber que a tua reclamação lá no Reclame Aqui teve solução e que sirva de exemplo para o nosso telespectador. Pois é. Inclusive, deixo rapidamente pedir aqui o QR Code do Reclame Aqui para quem está, nesse momento, acompanhando o Bom Dia Litoral, puxar a câmera do celular e acessar. Esse é o QR Code do Reclame Aqui, reclameaqui.com.br. Agora vamos mostrar o QR Code do consumidor.gov.br. Temos, então, o QR Code também do consumidor.gov.br. Já é esse aí, gente? Esse já é o QR Code? Já. Então, você acompanhou, então, os dois QR Codes. Já salve esses sites. Se ficar na dúvida, se tiver qualquer problema, acesse esses sites e faça a sua reclamação. E também, é claro, o seu elogio, se for o caso.